Qual é? Me queima, me queima, me punch... Te quero na minha toda hora As meninas do pelo nenhum sai A dança tô com todo il 나� Me queima, me queima, me queima O mel, você parece com mel Melhor dan verlindo em anos meses Os esos cheios de amor Vai, pega, pega, mais A dança matgue Metro經era na zona do meu pé Tá no pé, tá no pé, tá no pé pra ver qual é Guau é, quau é... Descarna minha toda hora atendo cabelo e venho dançar A doença do corpo tem jeito Me queima, me queima, me queima Te quero a minha toda hora A sair do cabelo e vem dançar A doença do corpo tem jeito, tem Me queima, me queima, me queima Mel, você parece o mel Melhor dar-lhe com os meses É um cheiro de amor Vai, vai, vai Pega onde não vai E nasceu praieta e morte Você está no pé do bando Qual é, qual é? Tá no pé, tá no pé, tá no pé Qual é... Qual é? Qual é? Qual é? Qual o é? Qual o é? Qual o é?